Olha lá, olha lá, olha lá. Vem, vem com ele. Olha lá, vai, vai, vem, bot. O cara, velho, o cara não tá... Ele tem tesão numa semelhante. Quem tá... Quem tá vai vir aonde? Mano, eu vou ficar maluco. Ai! Eu não conheci aí, velho. Tava nervoso, caralho! Tu tá muito duro, filho. Boa, velho, que tu puxasse...